Neste sábado, conheça o paraíso dos mergulhadores. Bonaire, um lugar com descobertas inesquecíveis e espécies pra lá de interessantes. E para esse mergulho ficar ainda mais especial, Carol Meyer, a mulher peixe, vai nos acompanhar. E você já imaginou a sensação de embarcar em um submarino? Vocês vão ver na prática o que significa estar a 300 metros de profundidade. A Aventura Selvagem, neste sábado, 6h15 da tarde, no SBT. Aventura Selvagem